Por que a vida é tão solitária? E por que muitos tentam fugir dessa solidão entrando em casamentos infelizes, amizades erradas e momentos exagerados? Por que a maioria segue um caminho horrível de pura ilusão e correria, onde não aproveitam nada, mas pensam que aproveitam porque não estão sozinhas? A realidade é que você está mais sozinho do que pensa, e você precisa escolher entre uma vida real ou uma ilusão que só estragará sua essência com o tempo. Por isso, quer escutar essas reflexões sobre estar sozinho? Então vamos ao que interessa. Confiança se tornou raridade? Em quem confiar hoje em dia? Como fazer negócios sendo que você não sabe se a pessoa irá pagar ou cumprir a parte do acordo? E na amizade, vale mesmo a pena contar um segredo? É válido dizer aos outros o que você pensa? Ou é preciso guardar para si as suas opiniões e ideias? A realidade é que hoje em dia, o que não for necessário falar, não fale. E quando precisar de alguém, de um serviço, de uma ajuda ou algo do tipo, crie garantias para que não te deixem na mão, ou caso não cumpram o que prometeram, você não se prejudique tanto por conta da garantia que estabeleceu antes. Afinal, você até pode confiar na promessa ou no serviço da pessoa, mas jamais dependa disso, jamais dependa da vontade e qualidade dos outros. Ou seja, acredite na pessoa. Pense que ela pode sim cumprir a sua parte, mas caso ela não cumpra, tenha métodos e já tenha garantias que te façam seguir em frente, sem atrasos ou poucos prejuízos. Basicamente, confie, mas não a ponto de depender de alguém ou de que algo dê certo. Porque se você simplesmente confiar 100%, acreditando em tudo e deixando os outros definirem o caminho, estará sempre em um caminho de decepções e traições. Logo, confie, mas não confie ao mesmo tempo. Não precisa ser desconfiado também, entende? Mas crie proteções contra decepções. E como eu disse, em relação a segredos ou ideias, só conte o necessário e caso não precise falar nada, então não fale. Já que nessa de compartilhar informações sem precisar, você constantemente terá suas ideias roubadas ou segredos revelados. Situações que obviamente você poderia evitar, tendo um pouco de noção e silêncio. Talvez ninguém entenda. Às vezes você compartilhará algo para os outros. Uma dúvida, uma insatisfação, uma dor. Porém, doerá ainda mais quando perceber que as pessoas além de não entenderem a sua situação em si, provavelmente ainda farão brincadeiras em relação a isso. Claro que nem todas, haverá sempre alguém que te abraçará e falará que está tudo bem. Porém, entender de fato, compreender 100% e te apoiar sem dúvida alguma, isso é muito difícil de achar. É bem provável que você talvez nem sinta isso durante a vida inteira. Porque quando se trata da sua dor, do que você viveu, do que sofreu, o único capaz de entender de fato é você mesmo. E essa relação entre a dor e a sua essência, entre o sofrimento e a sua história, é uma das etapas mais solitárias da vida. Onde você terá que entender cada detalhe do que passou para sozinho cicatrizar as suas feridas e lidar com péssimas memórias. É uma parte da vida um processo onde você estará só e terá que ser forte para atravessar todo o caminho da dor. Mas te garanto, apesar de sozinho, apesar de ser extremamente difícil, quando conquistar esse processo, nada mais irá te abalar. Quando você compreender a dor do mundo e lidar com as dúvidas da sua essência, dificilmente algo irá te parar. Logo, quando se trata da sua dor e força, você encontra sozinho. E se eu fosse você, entenderia isso ao invés de buscar compreensão nos outros. Problemas individuais Cada um tem os seus próprios problemas. E quando se trata de procurar emprego, lidar com suas emoções, corrigir certas coisas da sua vida, enfim, determinados obstáculos e problemas, não adianta você tentar pedir ajuda por aí. Ou você segue certas experiências sozinho para justamente desenvolver as suas habilidades ou estará sempre dependendo de outros ou de milagres que, obviamente, só aumenta a sua chance de total fracasso. Então, quando você passar por dificuldades seríssimas, se desgastar resolvendo problemas, se ver totalmente sozinho enquanto tenta resolver tudo, parabéns. Você acabou de conhecer a vida real. Porque quando se trata de festas, dinheiro e bons momentos, está todo mundo em volta, te admirando, achando o máximo, mais e mais elogios. No entanto, entende por que você precisa lidar com certas experiências por conta própria. Porque quando a coisa aperta, é óbvio que toda essa admiração e apoio some na hora. Sendo assim, faça questão de enfrentar os seus problemas sozinho, sem reclamar, sem pessimismo, apenas foco e desempenho. Já que é essa a atitude que fará com que você leve a sério as suas dificuldades a ponto de aprender com cada uma delas. Momentos de solidão Você prefere estar ao redor de uma multidão, aparentemente curtindo e comemorando, sem nem saber o que comemorar? Ou prefere estar na solidão, se sentindo um pouco mal por conta disso, talvez? Mas vivendo algo real, fazendo coisas simples e encontrando cada vez mais significado nesse caminho sozinho. Porque o ponto é, inúmeras pessoas caem nos vícios e péssimos hábitos por procurarem sempre companhias e barulho, distrações e exageros. Estão sempre nessa, achando que estão felizes, fugindo de responsabilidades, se esquecendo de quem precisam ser. E tudo pra quê? Para se sentirem acolhidas? Por quem? Quem de fato te acolhe? Quem de fato te apoia e comemora o seu sucesso? Nessa multidão, todos estão fugindo, todos estão cultivando a infelicidade. Se você se mantém nesse meio, não haverá outro resultado a não ser o pior de todos. Por isso, eu te questiono novamente. Você prefere se afundar na multidão ou começar um processo difícil na solidão, porém que cada vez mais trará significado e real felicidade para ti. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito a não custar nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. E aí